Essa raça aqui, tem um chifre aqui, dobrado, bem interessante. É quanto ele tá vindo? Quanto? Giraldo Pociano, Alagoas. Um abraço especial a todos os alagoanos e alagoanas. Pulou um lá, olha. O telefone tá na tela. Eita, 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 eita. Pegou. Aí os porcão aqui, ó. Tem duas marram e dois porcão aí, ó. Os outros ali tem femi macho? Olha quantos aqueles ali. Aí os porcão aqui Amiga aqui trouxe bastante Já tem um monte vendido né Lá os porcinhos estão mais lá pra casa os machos né É tudo a base de nem preço um pelo outro É até R$750 Aí gente cabrona aqui bonita também Rapaz acabou de comprar Funciona aí bonitão né Mas gente toda sexta Em capoeira você encontra Pode vir Olha outra aí bonitão Mas aqui é boé Bonitão e carneirão Olha aí Parece que é uma ovelha também E um carneiro E aí galerinha Tranquilo com vocês É nós aqui mais um vídeo Na feira de ovinos, caprinos, ovelhas Cabritos Cabras, carneiros Porcos Estamos aqui começando gente em capoeiras Hoje é dia 27 de novembro De 2020 Sexta-feira Feira papada A gente vai começando pedindo pra vocês se inscreverem Deixar aquele like Vamos jogar o vídeo menino Joga, 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 joga É paridinha Olha aí o ovelhinho aqui Paredinha aí Penedinha Tá pedindo quanto né R$350 R$350 aí R$350 Olha aí o carneirinho chifrudinho aqui Essa raça aqui Que tem o chifre aqui Dobrado Interessante É quanto aí Tá pedindo quanto? R$250 R$250 Aí seu nome é? É o pedrinho aqui Aqui de capoeiras Vendendo aí o carneirinho chifrudo O senhor quer pôr R$150 aí É mais os pequenininhos Foi misturando e juntou o rebanho Muito rebanho Sim Mas aqui a base de preço é parecida Os maiores Os maiores sai a quanto? A R$450 A R$450 E os menorzinhos? A R$300 A R$300 Aí ó A R$450 Os maiores E os menores a R$300 Vai levar pra onde? Giraldo Pociano Giraldo Pociano Alagoas Um abraço especial A todos os alagoanos e alagoanas Seu nome é? É... Ailton 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 Tem um número de telefone Quer passar Ailton? Quero passar Diga aí É... 99 99 91 91 15 15 59 59 99 99 9991 1559 Isso DDD 82 Isso DDD 82 Nossa amiga Ailton De Giraldo Pociano Giraldo Pociano Ailton da ovelha Isso aí Tamo junto Igualmente Valeu Abraço Valeu Obrigado Bora meu filho É Quanto é essa aí paridinha? R$330 aí do menino aqui ó R$330 milhão Mais um bodinho aqui Quanto é o bode? R$320 R$320 É R$320 Aí galera Mais uma boiadazinha aqui ó Rebanhozinho né O pessoal chama boiada É engraçado né? Boiada com carneiro É o rebanho aqui Tá no currazinho aqui Bem organizado Eles querem quase tudo Um tamanho só né? É Tudo macho? Todos machos Todos machos Comprou pra criar ele Pra engordar Comprou pra criar Pra engordar Você comprou o rebanho Saiu mais barato Ou um pelo outro Tem o valor Sabe mais ou menos? Pelo rebanho saiu mais barato Saiu a R$220 Saiu a R$220 Um pelo outro Mas ele se for vender um só É mais caro É mais caro Esse maiorzinho aqui ó Colocado R$300 Já botaram R$300 Naquele que tá deitado Naquele que tá deitado ali E os outros é a base Quanto? De R$250 É R$250 Por aí Só consegue vender R$250 Pronto Bom aí Pra quem gosta de criar Esse tem uma raça certa Ou não? Eles são Eles são misticos De dope pro santinês A maioria assim né? Mas a maioria Ele tem mais sangue de dope Mistura a genética Geralmente né? Do macho Às vezes é santinês A mãe O macho é dope Aí mistura né? É mistura Tá certo Olha aí O nosso amigo aqui Que comprou Seu nome é? Meu nome é Adamis Adamis É diferente seu nome É de que cidade mesmo? Eu sou de Lagoa do Ouro Lagoa do Ouro É o sobrinho Do Galego de Heraldo É Galego de Heraldo É um cavatapado hein? É Gostei dele A gente se conheceu Aí aqui em Capoeiras E aí a gente se viu Lá em Lagoa do Ouro Foi boa a feira de lá Quero aproveitar E mandar um abraço especial Pra todo mundo De Lagoa do Ouro Quem sabe Do prefeito novo Que ganhou lá Vamos ver se arruma Aquela BR né? É verdade Aquela parte lá da BR É 14 quilômetros rapaz São 14 quilômetros 14 quilômetros Dali quando sai da BR Aquela BR é 213 A 213 Aí você pega pra direita Em vez de sentido corrente Sai ali 14 quilômetros de buraco né? É Porque ali meu Deus do céu De estrada de terra agora É de estrada mais de terra né? E lá o pessoal Bota Passa Bota Pissarra Ah E depois passa a patrol Que é pra tapar os buracos Tá certo Aí virou estrada de terra Qual é o prefeito mesmo Que ganhou lá? Quem ganhou foi É dos Quebra Santos É dos Quebra Santos Aí ó Manda um abraço especial Lá pra toda a galera De Lagoa do Ouro E espero que dessa vez saia né? Arruma lá a estrada toda lá Que Deus quiser Deus quiser Manda um abraço aí pra quem você quiser Um abraço aí pra minha família E pra meus amigos Pra meu tio Galego que negocia Isso Pra todos meus amigos aí De Lagoa do Ouro Valeu garoto Valeu garoto Tudo bom Valeu Deus abençoe Valeu Aí galerinha Neste momento a gente vai chegando aqui Aqui no currazinho aqui do nosso amigo Lula do Bode É o Lula O Lula das Cabritas Esse cabra aqui é namorador demais né? Hoje já foi mais né? Já fui Hoje em dia cabra Hoje tá mais ou menos É hoje em dia tá De cá é 10 É meio conterrâneo aí ó Hoje Lula tem aqui umas boiazinhas Tem umas paridas né? Tem umas paridas Essas maiorzinhas Aquela ali é com um ou com dois? Com um Com um é quanto ela? Aquela ali é oitocentos Oitocentos E essas outras Essa daqui não é não boia né? Essa daqui não é boia Essa daqui é quatrocentos Quatrocentos É sorteira? É sorteira Quatrocentos E a cabritinha ali Que parece um viado Essa daqui É uma cabrita? É outra lá É parece um viadinha essa né? Essa aí é 350 Um serro 350 E a 250 E a 250 Tem todo o preço Tem todo o preço As menorzinhas 200 Aí 250 Aí pronto Aí de todo o preço Ali outra boa Essa também parida com um também Parida com um É o mesmo preço da outra também É o mesmo preço da outra Ah tá aí Beleza Valeu Lula Valeu Abraça O telefone dele tá na tela aí Quer comprar do Lula É só entrar em contato Como é o mesmo nome do filhão? É Luan É o Luan É Luan É Lula e Luan Tá bom Valeu Obrigado Aí galera A gente vai chegando aqui no currar De ouvindo de capim Do nosso amigo Chico Nosso parceiro De Terezinha Pernambuco Tá aí o telefone na tela Chico vende de tudo Desde o pequenininho Ao grandão Cabra Ovelha Bode Cabrito Tem uns boinhos também lá Tem uns boizinhos Umas vaquinhas Às vezes É o nosso amigo Chico Olha pulou Pulou um lá O telefone tá na tela O telefone tá na tela Pegou Peraí 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 Ó Ó o caminhão ali Bem na hora Ó Aí Ó Caiu ali agora Chico pegou Danado Segura aqui Pulou Esse tá pulando a seca Tá que nem marido teimoso Você quer comprar Pro abate De todo tipo O Chico tem Viu Tem vezes que ele tem Mais de mil Viu Mais de mil Ovinho e Caprino lá No chiqueirinho Lá no curral Lá da casa dele Ô Chico Quando é pra vender Assim geralmente Só pro pessoal ficar sabendo O mais barato Geralmente quando é o pequenininho Tu vende mais ou menos É quanto Quando sai Cento e cinquenta Cento e vinte Cento e cinquenta Cento e vinte E quando é o mais caro Que já vendesse até hoje Um bode ou um cabrito Tu lembra? Dois mil e quinhentos Dois mil e quinhentos Rapaz Era um tourão Registrado Registrado né Com documento Tá vendo gente Ele vende de todo preço Agora quando é pro abate Geralmente tem que ser De quanto quilo Assim mano Doze quilo Dez quilo Doze quilo Dez quilo Hoje em dia Tá saindo quanto Você vende a quanto O quilo sai a quanto A vinte e dois A vinte e dois Aí a vinte e dois reais Quando é pro abate Quando é assim Pra criar ele menor Aí geralmente O pessoal vende a vinte Dezenove, vinte Agora pro abate Os grandão É a vinte e dois reais E o Chico tem De todo quanto é tipo É só você entrar Em contato Com o telefone dele Tá aí o nosso amigo Chico negociando Agora ali Comendo uma coxinha Tamo junto E misturado aí Valeu Chico Obrigado viu Tá aí o telefone Na tela Tamo junto Qualquer coisa Só ligar Aí os carneirão aí Do amigo por aqui Você é do lado da região De Alta Serra Saloá Saloá Você também Tamo junto Todo mundo junto Aí a galera De Saloá Tá pedindo a quanto Aí os bichão Mil e trezentos Mil e trezentos Aí mil e trezentos Os bichão aí Mas se for dividido O preço é igual Um pelo outro É igual pro outro Pronto A seiscentos e cinquenta Né Isso Aí aí Os bichão É algum capado Não Todos dois inteiros Todos dois inteirão Aí Certo A seiscentos e cinquenta Aí a base Esse é como é o nome dele Jusceli Lopes Jusceli Lopes Aí é empresário Empresário né Ele veio com a eleição Foi E foi é Você é vereador Parabéns viu Deus abençoe Boa sorte no mandato aí Valeu garoto Na hora Tamo junto aí Galera de Saloá Gente aí ó Muito bem educada Galera que a gente filma Todo domingo No Alto da Serra Paranatama geral aí Topado No canal do Zé Pequeno Do Nordeste Tamo junto Tamo junto A gente segue aqui Gente Vamos seguindo por aqui Isso aqui é uma cabra Uma cabrinha Sorteirinha Você tá pedindo quanto nela Trezentos Trezentos reais E esse é o bode Esse aqui é quatrocentos Quatrocentos reais o bodão E esses aqui Esse aqui também é tudo sorteirinho Esse aqui é sorteiro também Essa é quanto Essa paridinha aqui é quatrocentos Filhotinho E essa outra bonitona É cento e oitenta Cento e oitenta E aqui é quinhentos e vinte Quinhentos e vinte Arrombogão ré aí O tourão Quinhentos e vinte reais Os outros aqui é do senhor também Os carneirinho Esse aqui é quanto Esse aqui é Sete cento Esse é macho é É Fêmea Sete cento reais É ovelhinha Tem outro ali Essa quanto é a outra Isso aqui É Duzentos e oitenta Duzentos e oitenta Esse também é do senhor Os carneirão É dois carneiros né Esse Mil e cem A pareinha Aí mil e cem reais A pareinha Sai é mais ou menos Quinhentos e cinquenta Quinhentos reais Esses aqui também Esse preço mais ou menos né Pronto Tá aí ó Nossa amiga aqui Seu nome é Jonas Jonas Ibimirim 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 Pernambuco né É o Jonas Tem número de telefone Jonas Ou você não deixa Tem não né Tá bom valeu Obrigado viu Aí nosso amigo Jonas Tamo junto A gente vai dando um giro aqui Pessoal ó Nos currazinho aqui Na feira de ovinho E caprinho de capoeiras Hoje cheia Boa Hoje tá o contrário De que geralmente Eu falo nos vídeos né Hoje tá cheia de animais Às vezes tá cheia de gente Tem mais gente Do que bicho às vezes Casalzinho aqui ó Misticinho Bonito tapado Olha o machão Carreirão bonito Isso aqui tá pedindo a conta É o casal né Oitocentos reais aí ó Oitocentos milhão Tá aí oitocentos reais O casalzinho Olha aí os pequenininhos aqui É fêmea ou é macho? Fêmea É um casalzinho né Quanto aqui o casalzinho? Trezentos e quarenta reais aí ó Trezentos e quarenta reais Vamos botar Aí galera mais uns animais vêm aqui Nosso amigo aqui que Veio a gente aí direto na internet Ele disse Esse aqui é um cabrito Quanto? Duzentos e quarenta Duzentos e quarenta Esse aqui é fêmea? Duzentos e vinte Duzentos e vinte Três e vinte Três e vinte Três e vinte Três e vinte o carneirão Vai vender Três e vinte reais Olha aí os animais aqui Nosso amigo Seu nome é? Silvão Silvão Você é de onde? Miracica Oi? Miracica Miracica Quer mandar um abraço Alguém? Alô? Manda aí Pra turma boa de Miracica E quem assiste aí Seu Zito Hilton Pronto Abraço a galera de Miracica Muriçoca Cid Cruz Aquela galera por ali Valeu Obrigado Obrigado Valeu Aí os porcão aqui Tem duas marras E dois porcão aí ó Dois machos E duas fêmeas Eles se for um pelo outro Sai a quanto? As fêmeas? As fêmeas saem quanto? Quinhentos e cinquenta E os machos? Alô? Tá aí A quinhentos e cinquenta reais Aí Casalzinho Quinhentos e cinquenta Os dois As duas fêmeas E os dois machos Também quinhentos e cinquenta Duzentos e vinte Ó mais uns bonitão aí A duzentos e vinte reais Duzentos e vinte aí ó Põe caiada aí Os bacurinhos No grau mesmo aí ó Legal Quer deixar o número De telefone de contato No canal? Oito um nove dois Sete dois três cinco Oito um nove dois Sete dois três cinco De onde é? Cachoeirinha Cachoeirinha Olha aí gente Ó aqui ó Legal Melhor pacada da feira Pacada bonita aí A melhor pacada Que tem por aqui É a Põe caiado Só que infelizmente O dono não tá aqui Aí não tem como saber o preço Os compradores Tão namorando aqui Mas não tem como levar O Sabe o preço? Olha aí pessoal Aqui é setecento reais Setecento reais Os portões Setecentos milhão Um pelo outro Aí mais esse poicão aí Essa aqui é uma poca né? É uma poca Quanto essa aqui? Essa aqui é um mil e cem Mil e cem reais aí A poca onde? Os outros ali tem cem e macho? Tem e macho A quanto aqueles ali? Tem vendedor a seis cento reais A seis cento Isso é bom o preço hein? Bom Será que ele deita lá Um barrão? É um porto capado É um capadinho Com a bate aí ó Olha aí Grandão Quanto é esse? Vim trezentos Aí mil e trezentos Passa aí na quanta Ele a roubação hoje Pô Cento novento dos lentos Olha aí Quer deixar o número de telefone? Pode ser Deixa aí Zero oito um Oito um Oito um Oito set Sete três Sete zero Rodrigo Mota Zero oito um Oito um Oito um oito set Oito um oito set Sete três Sete zero Sete três Sete zero Sete zero Seu nome Rodrigo Rodrigo de onde Rodrigo? São Bento São Bento Beleza Rodrigo Valeu Neste momento A gente vai dando um giro aqui Pessoal Na pociga aqui De capoeiras Hoje tem muito Hoje está cheio aqui Vamos dar um giro aqui Para vocês O preço é sempre parecido É sempre parecido Aqui tem uns cabritos Aqui junto Vamos ver se a gente Vê o preço Aqui no rapaz Opa Ali nós uns grandão Hoje tem todo tipo Hoje tem todo tipo Toda pociga tem Porque as vezes a pociga Está meia vazia Hoje tem muito Muito mesmo A maioria tem algum animal Boa Quem quer comprar porco Aqui é o melhor lugar Que tem aqui É capoeira É o maior É o melhor Vem para cá Olha esse porcão aí Muito Muito Olha o pessoal Aqui nesse momento Aí os porcão aqui Amiga aqui trouxe bastante Aqui já tem um monte vendido Essa porquinha aqui É uma porquinha Ela está vendida Ainda não é essa Não Ainda não Essa foi quanto Está pedindo R$850 E a grandona ali A grandona Vende R$1550 R$1550 Aí A grandona ali Reprodução E o barrão Tem um barrãozão lá atrás O barrãozão lá O barrãozão é quanto? É R$850 É R$750 É R$750 Do homem Ele só quer dar R$700 E aquela porca ali Foi quanto? Ela já vendeu também? Não Ela vende não Aquela porca é R$800 Ah está parida R$800 Beleza Obrigado Aqui gente Mais um bocado aqui De um amigo aqui Os durox Os durox Lá os porquinhos Estão mais lá para trás Os machos É tudo a base De um preço Um pelo outro É R$750 R$750 R$800 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 Essas aqui As marranzinhas de porca É a quanto? Essas aqui já foi vendidas Foi vendidas R$400 Ah R$400 R$400 aí Lá para trás tem uns maiores Que é R$750 R$700 Estão dormindo ainda Estão com sono Beleza Obrigado Aí os bacurizinhos aqui A R$160 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 Está aí no detalhe Para vocês Dá a impressão Que está um pouco mais baixa A rouba Vamos saber ali O preço da roubação Para ver se baixou mesmo R$160 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 Pequeno do Nordeste Então olha A gente vai botar lá No canal Zé Pequeno do Nordeste Tá bom? Valeu Quanto é o bordão aí? R$850 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 Esse daqui é seu também? Esse daqui é esse grandão Carneirão R$1.100 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 As criações ali E a cabrinha também Vendida né? Certo Valeu Aí as cabrinhas bonitas aqui também Do amigo Essas daqui tem alguma parida de dois ou não? Tem não Só de um mesmo Só uma? E é? Essa aqui mesmo Daqui que está com o braço Com o peito é grande Aquela é um ou é dois? Filhote É dois Tudo dois É tudo dois Ah é tudo dois É porque eu estou ficando velho Estou acabado Aí eu não entendi Assim a faixa etária de preço É quase a mesma coisa? A base? Delas? É a quanto cada uma? A mil cada uma? A mil reais aí Olha Seu pai Vende leite também ou não? É só É só pro Pro Filhote mesmo né? Não Tá aí Tem gente que vende o leite da cabra Pra fazer queijo Aí ó A mil reais As cabrinhas Tudo com dois A outra aqui bonita também Tudo com dois cabritinhos Aí ó O coração aqui dela Deixa eu mostrar pra vocês As cabrinhas aqui A galera que traz aqui em capoeiras A mil reais aí A mil contas aí Cada uma com dois filhotes Aí gente Cabrinha aqui bonita também Rapaz Acabou de comprar Funciona aí Bonitona Comprou pra criar Foi irmão Pra matar Olha Sorteirinha assim Foi quanto? 600 reais Beleza Obrigado 600 reais Gente Acabou na ilíndia Meu irmão 600 Pra fazer a buchada A 450 450 né irmão 450 reais aí Uma pela outra O homem não tá aqui O dono Só tá aqui O menino Que ficou aqui Tomando conta Que às vezes A gente filmou Algum animal Aí o pessoal diz Rapaz Porque você não pegou O telefone Mas gente Toda sexta Em capoeira Você encontra Pode vir Pode vir Que aqui você encontra É topado Não precisa nem de telefone É só vir pra cá Que você encontra Animais bonitos De qualidade De procedência Olha outra aí Bonitão Tem um bodão aí Acho que é boé Deixa eu perguntar Aqui pro rapaz Quanto aí O bodão 750 reais É boé né É o lambir Esse é o lambir Lambir É Aí ó Da raça lambir 750 reais Olha o bodão Bonito É novo ainda ele né Ele ainda é novo né É um cabritinho É um cabritinho né É novinho É novinho Nem muda não Nem muda Tá vendo Aí dá um tourão Pra fazenda 750 reais Aí galera Animais bonitos Aqui ó Bonitão E o carneirão Dope Olha aí Parece que é uma ovelha Também E um carneiro Olha aí Quanto é que o bichão Grandão 1500 reais 1500 reais Tem mais de 40 quilos Né Aí Gordão Sai a quanto mais Hoje em dia O quilo dele Tá saindo Ele sai a 20 né E essa aqui é uma ovelha A ovelha é quanto 450 450 E o burreguinho O pequenininho É quanto Você vê 350 350 Aí 350 Burreguinho Olha o dorpezão Aí gente Esse é grandão 1500 reais Ó Gordão Copado Olha a qualidade Do animal aí 1500 reais É dorpezão Ele né Dorpezão Olha aí Tu é daqui mesmo Da região Quer deixar o número De telefone No canal Do Youtube Não Beleza Obrigado Valeu A gente vai finalizando Aqui pessoal Mais um vídeo Agradecendo a todos vocês Aí Toda a galera Que tá sempre junto Com a gente Aqui no canal Pedindo pra você Se inscrever Você que ainda não se inscreveu Se inscreve agora No nosso canal Aí ó Deixa o like Pra dar uma força Aí pra nós Pra fortalecer o canal Tá certo Nós vamos finalizando Agradecendo a Deus Em primeiro lugar Mais um trabalho Agradecendo a todos vocês Feira boa hoje Feira cheia De ouvindo e caprino Aqui a topada E até o próximo vídeo Valeu gente Que Deus abençoe Tchau 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 Tchau